Fala empreendedores, tudo bem com vocês? Estava aqui lendo um livro, Lei de Sucesso da Apolimão Rio É um livro que eu leio constantemente, quase todos os dias, eu vejo alguma coisa aqui E na primeira edição a gente tem a questão do propósito, então está aqui Enquanto você não tiver um propósito definido para a sua vida, você irá dissipar energia E dispersar pensamentos sobre diversos assuntos em variadas direções O que acontece? Todas as vezes que você quer realmente mudar a sua vida Você começa a olhar para tudo quanto é lado para você ver qual é o ponto que você tem ali de oportunidade A grande questão é que você não pode passar a vida inteira fazendo isso Eu queria até que vocês comentassem aqui no vídeo Se você é esse tipo de pessoa que começa a ter um monte de ideias, mas não chega a lugar nenhum Não faz nada e só vai acumulando ideias, pensamentos, se estressa, fica ansioso e não realiza nada Mas por que isso? Falta de foco Você precisa ter com clareza um caminho e testar aquele caminho Porque tem muita gente, é igual ferramenta aqui no mundo digital As pessoas começam a testar ferramentas Fica um ano testando ferramenta, mas não usa nenhuma ferramenta A pessoa tem um acúmulo de informações, mas de execução zero Então assim, para você poder ter realmente sucesso na sua vida e mudar a sua vida de uma forma significativa Você vai precisar, vai precisar de exercer essa ferramenta que é o foco Enquanto você não focar em uma coisa e não terminar Sabe aquela coisa de você plantar uma coisa da sua vida e daqui a pouco você vai lá Ela nem começou a dar fruto, você acha que aquela árvore está ruim Você vai lá e corta e planta outra e planta outra Você vai passar a sua vida plantando sem colher Tem um tempo, você planta, germina, começa a crescer, começa a dar fruto E quando você de repente perceber, você já tem uma baita colheita Mas enquanto você não tiver foco, você vai ser só o plantador Você nunca vai colher nada Eu vou durante o dia, eu vou trazer algumas dicas mais aqui para vocês Assim que for possível, eu volto aqui, trago mais alguma coisa Que a ideia é passar durante o dia os insights que eu tiver Eu vou colocar nesse vídeo aqui para ajudar você que é empreendedor E você que quer mudar de vida Vamos lá, um com tudo, acelera aí A gente está indo almoçar agora, aproveitar que está no horário de almoço A gente precisa constantemente refletir sobre nossas ações Principalmente fazer o bem Inclusive, segue a gente nas redes sociais A gente está postando cada coisa bacana lá Eu sou o Altair Alves no Instagram, segue a gente também Arroba Gerando Empreendedores no Instagram Que a gente vai gerar muito conteúdo relevante para vocês Para que possa ajudar vocês a mudarem o mindset e trabalhar por bem Porque ainda tem gente que está trabalhando por mal E a pessoa que trabalha por mal, ela infelizmente não vive a vida Ela não curte a vida e ela não exerce o direito de viver com plenitude Então, pensa nisso, hein? Vamos lá, vamos continuar, daqui a pouco eu volto aí Então, voltando aqui Uma coisa importante que você precisa entender Que existe uma diferença muito grande Quem vive na escassez e quem vive na abundância Vocês não estão falando quem é pobre e quem é rico, né? Porque tem muita gente que não tem muitos recursos financeiros Mas tem uma vida abundante Agora, o que você tem que pensar É uma reflexão importante para todas as pessoas Inclusive, eu faço também essa reflexão É, primeiro, que se você acredita em Deus Sabe que você foi feito em mais de semelhança de Deus Você é potente para criar a sua própria realidade, né? Então, está na tua mão isso Deus deixou isso na tua mão Uma outra coisa Cristo, né? Quando estava aqui na Terra Deixou muito claro, né? Que você poderia fazer obras maiores do que a que ele fez Então, essa dificuldade do homem entender esse posicionamento É que leva você a não ter resultado Porque muita gente se conecta com essa força Que é Deus, né? Muita gente fala Ah, o universo Não, é Deus Para mim é Deus Porque existe alguém que criou tudo isso E criou essa condição maravilhosa para o ser humano viver Porém, ele tem que decidir Tem um livre-arbítrio, né? Você nunca vai ser maior do que a tua autoimagem Daquilo que você acredita que você pode Então, tem muita gente que acredita que pode fazer alguma coisa E tem um monte de gente que não acredita que ele pode fazer aquilo E qual a diferença? A diferença está no resultado Então, eu acho que, assim Grande parte das pessoas querem, né? A gente passa aqui nos... A gente está aqui hoje na Chácara Santo Antônio, na Zona Sul de São Paulo A gente passa a ver aqueles carros ali, ó Porsche, BMW E as pessoas querem ter aquilo ali As pessoas desejam aquilo Mas elas não se questionam Como as pessoas podem fazer para dar os passos Porque grande parte das pessoas que olham isso É uma distância muito grande da realidade da maioria das pessoas Mas quando você começa a dar os seus primeiros passos Rumo aos seus objetivos Você vai ver que a tua visão vai ampliando Esses dias o Flávio Augusto falou uma coisa muito bacana Ele falou o seguinte O cara perguntou para ele Você tinha visão que você ia ser um dia bilionário? Ele falou Não, cara, eu não tinha visão Porque eu estava pegando um ângel lotado Eu estava numa dificuldade enorme financeira Como que eu ia imaginar que um dia eu seria bilionário? Não tem como imaginar um negócio desse Então o que você faz? Você dá os passos Pô, você enxerga dois passos para frente Dá os dois passos Depois você vai enxergar mais dois passos Às vezes você vai se relacionar com pessoas Que vão ter uma visão um pouco mais ampla que você Essas pessoas caridosas vão te ajudar a enxergar um pouquinho mais Serão um refletor Para que você possa crescer e se desenvolver um pouco mais rápido Além daquilo que você vê Além daquilo que você acredita É o que muita gente está fazendo hoje na internet E eu estou fazendo também aqui É trazer luz É mostrar para você que realmente é possível É mostrar para você que você tem esse potencial Então assim Nunca se diminua Nunca acha que você é menor do que ninguém Porque a pessoa tem dinheiro Porque a pessoa tem resultado Essa pessoa, ela é igual a mim É igual a você Então não existe uma diferença Você não pode olhar e falar assim Cara, aquela pessoa é especial Não existe ninguém especial Esquece isso Para mim, todo mundo é igual Todo mundo tem a mesma capacidade O que você precisa é se conectar com essa verdade É você realmente largar várias crenças limitantes que você tem Deixar de andar com pessoas negativas Pessoas que não acreditam E você começa a andar Me digam quem tu andas Que eu te digo quem tu és Então assim Você já viu aquela frase Que você é a média das 5 pessoas Que mais você convive Então para você ter resultado É isso mesmo Você tem que andar com pessoas que têm resultado Agora Se você ficar acompanhando pessoas Raciocinando E trocando informações Com pessoas que não têm resultado Sabe o que vai acontecer? Você nunca vai ter resultado na vida Então esse medo que você tem De rejeitar o teu passado De rejeitar as pessoas Que hoje te fazem mal É um medo que vai te levar para o buraco Porque com o tempo Você não vai ter mais fôlego Nem de sonhar Tem muita gente que me acompanha aqui Que eu tenho certeza Que se eu perguntar Hoje ela não tem capacidade Nem de sonhar mais Por quê? Porque ela já se desiludiu tanto Porque ela não consegue sonhar Então para você que quer mudar de vida Para você que quer se desenvolver Para você que quer realmente crescer Você precisa entender Não mente para você mesmo Se você crer em Deus Se você crer em Jesus Você sabe que ele falou Que tudo é possível E tudo realmente é possível E você precisa entender isso E pronto Enquanto você não entender Isso não ficar claro para você Você vai ser Você vai ter aquela síndrome do impostor Sabe aquela coisa que você Imagina que você pode Mas ao mesmo tempo Você fala assim Cara, não dá É muito distante para mim É distante por quê? Porque de verdade Você não vive a crença Porque quem vive a crença Quem trabalha Essa alta imagem Quem trabalha Essa visualização Esse entendimento Que ele é a imagem e semelhança de Deus E que ele pode fazer Tudo o que ele determinar Na vida dele Ele começa a fazer um processo De busca contínua Desenvolvimento interpessoal De um desenvolvimento pessoal Ou seja Ele busca se encontrar Ele busca entender Quem de verdade ele é E aí sim Ele vai seguir o caminho dele Mas tem muita gente Que tem medo De olhar para dentro Medo de olhar E ver A real situação E capacidade Que ele tem Naquele momento E tudo bem assim Hoje você não tem Amanhã você vai ter Eu não tenho a mente Que eu tenho hoje Ela não foi desenvolvida Da noite para o dia Eu fui tendo várias experiências Experiências boas Experiências ruins E essas experiências Vêm formando o Altair Que ele é hoje Então assim Não se engane E não minta para você Se você quer realmente Crescer na vida Se você realmente Quer mudar a sua vida Primeiro passo É você ser real Com você mesmo E se você olha Para a tua vida hoje E você não tem Nenhum tipo de resultado Você é aquela pessoa Que sempre procrastinou Sempre teve medo Nunca andou Esquece É você essa pessoa Você não pode mudar isso Entendeu Você não pode Querer De forma alguma Deixa eu dar uma rezinha Aqui para ver se Se o cara passa aqui Calma aí Vamos lá Vamos lá Aí Agora ele já passa Entendeu Se você tiver medo Se você tiver medo De olhar para você E se reconhecer Esquece Você nunca vai mudar de vida Entendeu E ficar parado De ficar batendo um palma Para as pessoas Que estão tendo sucesso Admirando as pessoas Sem fazer nada Se você me admira Se você acha Pô eu queria ser um contador Igual o Altair O que o Altair faz Para ser um contador Que ele é Isso que você tem que Perguntar para você E começar a entender Quais são os aspectos Que me levaram Aonde eu estou O que eu faço E o que você tem hoje Nas suas características pessoais Que você pode colocar no jogo E ser o Altair Eu entendo Quando eu falo Ser o Altair É justamente Que você Busca se inspirar E ter Essa capacidade De realização Que hoje eu tenho E que muita gente Tem muito mais E muita gente Tem muito menos Aí a decisão é sua Mas o que você tem Que pensar é o seguinte Você tem que olhar Para aquelas pessoas De sucesso Aquelas pessoas Que você tem Admiração Olhar o que elas fazem Quais são os seus comportamentos As suas crenças Os seus valores Analisar O que você tem hoje Pronto aí na mão Como ferramenta Como comportamento Que você já pode Começar a agir Para você chegar Onde você quer chegar Simplesmente fazendo Essa análise E aí você vai Buscar aquilo Que te falta Aquilo que você Realmente precisa ainda Para mudar o teu jogo E é isso A gente vai todos os dias Falando por aqui Batendo um papo Trocando ideia Para que você possa Crescer e se desenvolver Que esse é o nosso objetivo É fazer você se transformar Tem muita gente Que está batendo Nessa tecla de transformação Mas de verdade O que ele quer É muitas das vezes Dinheiro E o que a gente Está tocando hoje Aqui O que a gente está falando Não é para te pedir dinheiro E nem para te vender nada Mas é para te mostrar Que existe um caminho Existe um caminho Para ser percorrido Ele é possível Mas você tem que fazer A sua parte E é isso É tocar o barco Vamos lá Pessoal já estamos voltando aqui Para o almoço E já com força total E sabe Continuando esse nosso papo Só para a gente finalizar Acontece o seguinte Muita gente já vive Naquela acomodação Sabe que Até a pessoa tenta Ter uma vida um pouco melhor Ela vai lá Faz um curso Um treinamento Alguma coisa E não consegue Ter aquele resultado de cara E aí ela simplesmente desiste E tem gente Que não tenta mais na vida E simplesmente se acomoda Naquele nível de salário Naquele nível de vida Agora Está errado isso? Não, não está errado A pessoa pode viver A vida que ela quiser Se para ela está bom Ganhar pouco Se para ela está bom Viver na restrição financeira Não tem problema nenhum Agora O frustrante É quando essa pessoa Começa a olhar A conquista das outras pessoas Começa a querer desejar Aquilo que a outra pessoa tem E aí entra a questão da inveja Sem você pagar o preço Sem você fazer aquilo Que precisa ser feito Então é o seguinte Se você quer realmente Mudar de vida Existe um caminho E esse caminho É simplesmente Uma decisão Que você toma na vida A partir daí É você olhar as habilidades Que você tem Você pode modelar Muitas pessoas Então você pode olhar Uma pessoa que tem sucesso Como eu falei Modela essa pessoa O que essa pessoa faz Como é que ela se comporta Qual é a forma dela pensar Você pode modelar Não que você vai ser essa pessoa Mas você pode pegar Os aspectos Que geram sucesso Naquela pessoa E trazer para o teu comportamento E você muda a tua vida E você começa a alavancar Uma outra coisa importante Para a gente finalizar Nunca Nunca Acredite no milagre De curto prazo O milagre sempre é de médio Ou longo prazo Ah, pode acontecer Alguma coisa em curto prazo E mudar tua vida Pode Como a gente viu Algumas Viu como aconteceu Com o Richest Que de repente Fez lá um vídeo As pessoas começaram a assistir Outras pessoas Vieram Ah, mas isso é um ponto Fora da curva Normalmente você precisa Construir isso E até essas pessoas Que você acha Que teve sucesso Da noite por dia Elas também vieram Construindo Vieram batalhando E simplesmente Chegou o momento De elas terem oportunidade O talento O esforço Encontra oportunidade E aí a gente gera Realmente muito resultado Tá bom? Bom Basicamente é isso A gente sabe que Eu estou aqui Preparado Disponível Para ajudar você A se desenvolver Como eu venho desenvolvendo A minha vida também Então não deixa de seguir Lá no Instagram Arroba Eu sou Altair Alves Aqui também Gerando Empreendedores Arroba Gerando Empreendedores E a gente vai junto aí Construir Um caminho de muito sucesso Tá bom? Fica com Deus E até Nosso Próximo encontro Estou esperando você aqui Para a gente tomar um cafezinho Vamos lá